O que é o Tio John? O Double Dragon, né? E vamos aí ver, né? Porque tem mais ou menos 20 anos que eu não jogo esse jogo Mas vamos ver, eu costumava jogar ele no Flipper com meus amigos e tudo mais E eu lembro que é um jogo muito difícil, muito ladrão Vamos ver até onde eu chego, né? Com uma ficha Vamos lá, já botei o crédito E vamos pra dentro No Flipper o melhor que tinha era o Blitz, né? O cara de vermelho Porque ele tem uma voadora que alcança mais longe E é com ele que a gente vai tentar chegar um pouquinho mais longe, né? Vamos ver, né? Se a gente consegue Vambora, tá valendo agora, hein? Uou, já comecei tomando Eu lembro que tem esse golpe aqui, ó Você derruba os cara E sai correndo Derruba o cara e sai rodando ele, ó O golpe mais efetivo O que mais funciona bem nesse jogo Porque a pancada, o soco normal Ele não é muito efetivo E os caras não aceitam muito bem esse aqui, não Um jogo muito largo Opa, muito bom A gente sempre tem que pegar alguém Combat Tribes é um jogo muito divertido Porque ele tem muitos golpes São muitos golpes diferentes Os caras não aceitam muito bem esse lance do De você dar soco ou chute perto deles, não Não funciona tão bem Toma! Passamos a primeira fase Tive que dar uma treinadinha antes Porque eu não lembrava de quase nada mais, né? Ah, não acredito, cara Ah, palhaço, desgraçado Toma! Ah, essa daqui Toma! Uou! Boa, palhaço! Se der mole, eles vêm pra cima, cara Sem pena Tem que usar tudo no recurso O jogo é esse Toma! Toma! Toma, palhaço! Toma! Desgraçado Toma, menino Toma! Uou! Pegou o carrinho Agora temos que ir na direção do chefe Já vamos tacar esse carrinho na cabeça desse miserável O chefe dessa fase é um malandro que corta o fogo, cara Esse cara é chato, cara Parece o carnólogo que cortou o carnólogo revenge, né? Parece ser nem cara Toma! Ah, não tem mais não Vamos aqui atrás dele agora Vamos atrás desse malandro A gente vai subir uma torrezinha aqui e vai enfrentando os inimigos aqui Palhaço desgraçado Palhaço desgraçado Ah, vai ficando cada vez mais difícil Os palhaço desgraçado Os palhaço você não consegue derrubar Eles caem perto São mais difíceis Vai no chute com eles no chão Toma, palhaço Desgraçado Desgraçado Estamos chegando no chefe Vamos lá Vamos ver se a gente consegue agora Não pode ficar na mesma linha que ele Ele cortou o fogo Desgraçado Ah, perdeu o fogo Desgraçado Ai, miserável Ah, não acredito Ah, não vai me matar não Ah, não matou, cara Pô, miserável, cara Pô, galera, foi aí Foi o máximo que eu consegui chegar No segundo chefe Eu acho que eu conseguiria mais Mas dessa vez, infelizmente Só deu pra chegar nele mesmo Galera, muito obrigado aí Por ter assistido, tá bom? Se você gostou, deixe seu like Se não tá inscrito, se inscreva E deixe nos comentários aí Sugestões pros próximos vídeos, né? Pro copy com o tio John Pro versus com o tio John Só com uma ficha, tá bom? E a gente vai tentando fazer A medida do possível aí, tá bom? O Combatrips, com certeza Ele vai voltar em algum momento, né? Vou chamar algum outro colega Pra jogar comigo, de 12 ou de 3 pessoas E a gente vai chegar no final dele Mais pra frente, tá bom? Ou de repente eu vou treinar um pouquinho mais E faço um outro vídeo agora Estivem tentando chegar um pouquinho mais longe, né? Essa foi a primeira vez que eu jogava Depois de quase 20 anos Então é natural que Fosse meio difícil, né? Mas tá tranquilo Galera, agradeço aí Por ter assistido, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo Grande abraço aí, valeu? Até mais Não dá